Salve, salve rapaziada do YouTube, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galerinha do YouTube E hoje, rapaziada, eu resolvi trazer uma coisa diferente aqui no canal que eu nunca trouxe Pessoal, tipo assim, eu acabei de comprar uns negócios lá, uns arminhos de brinquedo E eu vou tentar fazer algumas coisas, testar ela hoje aqui pra vocês, pessoal Não, só vou mostrar, só vou fazer o vídeo abrindo aqui Pessoal, eu tava dando uma arrumada no mini-bug aqui também, porque eu acho que tipo, o salão aqui, ó Fica saindo com o vento, velho E eu, com o extremo, nós temos que bolar um plano e ele, se a lona não sai mais Se desse pra colocar o mini-bug na garagem ali junto com o carro, seria muito bom, mas não dá Que até o carro do extremo fica pra fora O carro do extremo não tá aqui por causa que foi pra oficina e... Logo a mais, no decorrer do tempo, vai sair mais vídeos sobre o carro do extremo, beleza? Pessoal, primeiramente, desculpas pelo vídeo de ontem que saiu muito ruim, rapaziada Eu vi que saiu muito ruim, foi falha da edição lá, beleza, pessoal? Foi falha da edição, ficou com atraso no áudio, tipo, a imagem não ficou muito boa também, beleza? Mas esse aqui eu prometo pra vocês que não... que vai sair bem caprichado esse vídeo aqui E esses erros loucos não vai acontecer mais, beleza, pessoal? É... e hoje a gente vai fazer o vídeo só abrindo e mostrando as... as não Então... eu tinha... é... várias arminhas dessas de brinquedo Só que a mãe acabou tacando no lixo por causa... aquele preço que dava quebrado Mas realmente algumas tava, mas tipo... não era todas Mas agora tô comprando as novas aqui pro canal, pessoal Tô comprando as arminhas novas pro canal Pra gente trazer um conteúdo diferente aqui pra vocês, beleza? Então já deixa o seu like se você está gostando dos vídeos aí no canal Já deixa o like, se quiser deixar o dislike também, não tem problema Esse dislike e like tá aí pra... pra vocês poderem... é... Mostrar a opinião de vocês aí, beleza, pessoal? A gente já se inscreve no canal, eu te convido pra se inscrever Porque nesse canal eu faço vídeo de vlogs, faço vídeo de tudo, pessoal E eu tô vendo que, tipo... cadê a aranha que tava ali, pessoal? Que fica uma aranha aqui, bem naquela telha de aranha ali, mano Aqui, ó... não sei se dá pra perceber, mas eu tenho que tomar cuidado Porque talvez ele já tá por aqui E eu não tô afim de tomar picada de aranha, velho Rapaziada, então sem mais enrolações Vamos pro vídeo e não esquece de compartilhar com seus amigos Pra eles verem, poder... poder ver as novas arminhas aí no canal A nova arminha, quer dizer, mas vai sair e eu vou lançar mais novas arminhas, beleza, pessoal? Então sem mais enrolações, vamos entrar lá pra dentro logo Vamos entrar lá pra dentro e vamos lá, pessoal Fazer um parkour aqui, já Rapaziada, é isso mesmo, vamos fazer parkour aqui, ó Não, Duke, nem vem correr atrás de mim Pessoal, é... o Duke aqui, nosso cachorro de casa, né, Duke? Tipo assim, ele pode ver uma pessoa correndo aqui no quintal Que ele já quer correr junto, já quer brincar, já quer pular E isso não dá certo, então vamos fazer um parkour logo aqui Rapaziada, e também eu quero fazer parkour aqui pro canal Ó Ó Fazer parkour aqui Vira aí, pessoal Agora é aqui, ó Nossa, que alto, hein E aí? Será que dá pra andar e apagar no chão? Pessoal, vou tentar subir de novo Aqui é alto, hein? Rapaziada, vamos subir o muro aqui e a gente pulou Isso aqui vai dar trabalho, hein? Vamos lá Nossa, esse muro é muito alto, velho Se liga, eita Pisei na flor Vamos ver aqui Colocar a câmera direitinho aqui, pessoal Agora sim, dá pra vocês verem Boa Aí, agora sim Vamos sair daqui Aí, vamos entrar na porta agora, pessoal Nossa, cansei O Duke, não Não pulou, não Tá aqui, rapaziada Pessoal do YouTube Vamos continuar o vídeo aqui Vamos abrir essa janela aqui Abre tudo aqui pra entrar Eita, sempre rosca Aí Abre tudo pra entrar Ventilação e iluminação de som Aí, boa Rapaziada E eu vou abrir os negócios aqui pra vocês verem Beleza? Acompanhem Rapaziada Rapaziada do YouTube Saí de casa cedo Nem mexi no solar Pra vocês terem ideia, velho Vamos ver aqui Eita, pega 300 notificações Deixa quieto aqui, vai Vamos guardar esse foninho aqui Pra gente poder liberar espaço aqui Nossa, guardei até caderno Esse caderno não é pra ficar aqui nessa gaveta Essa gaveta é só pra equipamento de gravação que eu fiz, pessoal Esse caderno pode ficar aqui embaixo Aí, aqui é o bagunzinho de bagunça Fecha Eita, caiu Deixa que eu dou um jeito Rapaziada Eu tô meio cansado Por causa que eu já fiz parkour no meio do vídeo Daí fica ruim Vamos guardar a capinha da câmera aqui Pra não quebrar também Deixar aqui por enquanto Esse carrinho nós tira aqui também Só pra liberar espaço Isso aqui não é guarda aqui também Não, jogos não Só empurrar esse monitor pra trás Aqui Aí, pronto, rapaziada Agora é só abrir os negócios aqui Vamos lá Aí, rapaziada Rapaziada do YouTube Já foi lá fora Já tirei a thumb do vídeo Agora é só abrir Vamos abrir o negócio aqui Sem mais enrolação Ah, primeiramente Vou tirar uma foto Pra mandar pro extrema Pra gente Pra ele ficar sabendo Que, tipo Eu comprei um negócio Pra gente ter conteúdo aqui no canal Beleza? Vamos lá Mandar mensagem pro extrema Aqui agora, beleza? Cadê o extrema? Vamos achar aí, rapaziada Vai observando aí Enquanto eu mando mensagem Pessoal Sem mais enrolações Que eu tô vendo Que eu tô enrolando demais Vamos abrir esse negócio Pessoal do YouTube Galerinha Tem uma almofadinha Que eu comprei aqui também, ó Muito boa Rapaziada Agora vamos lá, né Vamos abrir Só que eu vou abrir Na fora Acompanha aí Vamos abrir o negócio Lá na churrasqueira Apagar a luz aqui Tá, pega Fechar a porta Aí, vamos abrir Lá na churrasqueira Vamos lá Nada Aqui na lavanderia, rapaziada Vamos abrir aqui Lavanderia de casa Aqui é um bom espaço Pra nós mexer com isso Vamos colocar aqui em cima Da máquina de gravar E vamos testar o negócio Pessoal do YouTube Continuando o vídeo Deixa eu arrumar a câmera Aqui pra vocês Deixa eu arrumar aqui Vamos ver Aí, agora tá certinho Rapaziada Continuando o vídeo Vamos abrir aqui agora Sem mais enrolação Vamos abrir aqui Vou mostrar pra vocês O que era ver com ela Beleza Pessoal do YouTube Coloquei logo uma mesa De passar roupa Aqui pra ficar melhor Vamos colocar o celular Aqui em cima Vamos lá, né Abre o negócio aqui Rapaziada De primeiro Eu já achei uma faquinha Dessa daqui Que da hora Vamos ver Acho que ela é assim, ó Não, ele não é de corte Ele é pra cá, ó Ele é assim, ó Eu acho que é assim Vamos ver aqui agora Primeiramente A faquinha, rapaziada A faquinha Deixa aqui Vamos ver aqui O que que tem mais Um óculos, rapaziada Mas não veio alto Só se a gente arrumar Um elástico aqui em casa Ó, curti essa visão Desse óculos Olha aqui, pessoal Eu vou colocar a visão Do óculos aqui Pra vocês verem Ó, rapaziada Ó, isso aqui É a visão do óculos Gostei Curti muito Achei da hora Rapaziada Isso aqui dá um belo vídeo Aqui pro canal O que que vocês acham Deixem aí nos comentários O que que eu devo fazer Com essa arminha aqui, beleza É Curti muito a visão aqui Óculos Ó, já temos a faca e o óculos Rapaziada Munição que não poderia faltar, né Aqui as munições Rapaziada Pra quem não sobe O extremo tem uma Uma arminha dessa daqui De brinquedo Mas tipo A dele é mais pequena Só que é forte também É a mesma coisa E os mesmos dardos Pessoal Tem que evitar De ficar atacando Isso aqui No lugar De sujeira Por causa que ele perde A pressão dele Pessoal Ó, os dardos aqui Darminha Mas logo De ocorrer do tempo Rapaziada Eu vou tá comprando Mais dardos Desse daqui E vou tá fazendo Cinturão de dardos Pode vocês ver Pessoal Mostrar pra vocês aqui Tem uma abelha ali Mano, é enorme Ah, já foi embora Ainda bem Que eu não tô afim De ir pro hospital Com alergia de abelha Apesar que eu não sei Eu já tomei Várias picadas de marimbosa E eu não tenho Alergia de abelha Rapaziada Tipo assim Eu sou leão Mangava Tipo Faz mel Essas coisas Rapaziada Justo agora O vizinho Tem que inventar De cortar ferro Ali na casa dele Pessoal Tá legal Ó Ó Vou mostrar pra vocês Olha lá pessoal Cortando ferro Lá na casa Mostrar aqui É que não dá pra ver Porque as que tá no muro Mas tipo Inventar de cortar ferro Bem na hora Que eu tô gravando o vídeo Aí é pirraça Mas vamos lá Continuar aqui Rapaziada Continuando aqui o vídeo Eu vou gravar Um avizão pra vocês Ó O distintivo Será que serve? Vamos ver Onde dá pra colocar Isso aqui Ó Dá pra colocar na brusa Curti também Curti rapaziada Ó Tem mais coisas aqui Tem mais coisas Eu comprei isso aqui Mais pra vídeo Pra trazer conteúdo Pra vocês Ó Rapaziada Os algemas aqui Vamos ver se serve Vamos ver se abre Tomara que abre Ai Abra pessoal Vamos ver se serve No meu pulso Pessoal Serviu no meu pulso Meu Deus do céu Você ganha Que eu tô com o braço Tão pequeno assim Ó As algemas pessoal Vamos deixar aqui Guardadinha Não vamos destruir O negócio também Aí Deixa aqui guardadinha Pessoal Vou guardar tudo isso aqui Numa gaveta Pra ninguém pegar Ó Agora mais esperado Pessoal Mostrar aqui As algemas E o distintivo Ó Tá aqui ó Ó Agora mais esperado aí Vamos ver É rapaziada Curti hein É pessoal Gostei Achei da hora E a área não parece Ser tão frágil assim Ela é um prático Bem duro É Rapaziada Só que tipo assim O vídeo testando A área Vai ficar pra Pra tipo Vai ficar pra outro Outro vídeo Pessoal Vou fazer outro vídeo Testando ela Pessoal Beleza É Vou mostrar ela aqui Pra vocês Ó É que tipo Eu não tô vendo A visão aqui Ó Aqui pessoal Ó ela aqui Ó Ó ela é bem grande Né Ô pessoal do Youtube Lembrando aí Youtube também Ó É ponta amarela Viu Youtube É ponta amarela Tá bom Isso aqui Tipo É arma de brinquedo Não é verdade Negócio Ó Ponta amarela Vou mostrar aqui Ponta amarela Beleza Tá bom E vou deixar Aí na descrição Nos comentários Beleza pessoal É rapaziada Mostra Tipo A mira dela Não pega né Mas eu vou fazer Esse negócio Pegar rapidão Ó Tipo assim Achei bem da hora Vamos testar Aqui ó É rapaziada Gostei Curti Ó Achei da hora Rapaziada Agora tipo Eu vou tentar Achar uns negócios Aqui pra mim Poder colocar aqui Elástico Beleza Porque eu gostei Muito dessa visão Aqui Achei bem da hora Rapaziada É Aqui ó Já vai com a faquinha Aqui ó Ó Uma mão no fuzil aqui E outra na faquinha Beleza Gostei Isso aqui Eu vou deixar guardado Pessoal Tipo Eu não vou ficar Zoando assim Nem machucando Ninguém com isso aqui Pessoal Ó Lembrando aí Vou falar aí No vídeo Beleza Ó Vou falar aqui Pessoal Rapaziada Eu comprei isso aqui Pra mim fazer vídeo Pra vocês Conteúdo Não foi pra Pra machucar ninguém Nem machucar animal Aqui pessoal Que a gente não faz Essas coisas Prevencidade com ninguém Nem com o bichinho Beleza Rapaziada Lembrando aqui O Youtube Também Ó Youtube Isso aqui é arma de brinquedo Não é de verdade Por favor Não entenda Não entenda Que isso aqui é de verdade Porque não é Beleza Então vamos lá Então vamos lá Vamos continuar A visão aí Pra vocês Tá aqui ó Ó pessoal Tá aqui a câmera Vamos misturar aqui Os dardons Tá tudo aqui pra vocês Beleza Nossa Essa câmera tá suja Usei até uma mesa De passar roupa Aqui pra mim Poder usar como suporte Pessoal Eu vou fazer um Vou fazer uns testes Nela Só que tipo Vai ser Em off Vai ser treinamento em off Beleza Não vai ser Gravado isso aqui Por causa que Pra gente poder testar ela Vai ficar pra outro vídeo Beleza É Curti bastante ela Não parece ser um prático Muito frágil Também Pelo preço Não pode ser frágil Isso aqui né É Pelo preço Não pode ser frágil Ainda bem que não é né Então vamos lá né Vamos ver se ela é boa Mas eu não vou fazer gravando Rapaziada Continuando o vlogzão nervoso Aí pra vocês Vocês viram aí Eu testei ela Ela é boa pessoal Tipo Parece que isso é a mesma pressão Com a do extremo Não sei A gente testa depois Qual é mais forte A gente faz um vídeozão Não tem problema A gente testa Mas tipo Não tem essa de qual é mais forte Só trouxe isso aqui Pra fazer vídeo Beleza Ó Vou mostrar pra vocês Como é que fica ela Mirando ela Tipo lá embaixo É bem da hora pessoal Mas isso eu vou fazer Logo ao decorrer do tempo Aí no canal Rapaziada Deixa aí nos comentários O que você está achando Da arma É Tipo da nossa arminha De brinquedo aqui E Comenta aí O que eu devo fazer Com ela aí Pessoal Deixa aí nos comentários Beleza E já se inscreve no canal De brinquedo De brinquedo Então não tem por que Dar treta Beleza Ó Pontinha amarela Ó Ponta amarela Beleza Rapaziada Então Eu vou tentar achar uma caixinha Pra mim guardar ela Vamos tentar achar uma caixinha Pra nós guardar ela Beleza Rapaziada Vamos lá tentar achar Aqui no banheiro não tem que eu já procurei Então vamos lá no outro Aquele ali é só banheiro de bagunça pessoal Tipo quartinho de bagunça as coisas Vamos tentar achar uma caixa pra guardar ela Pessoal do youtube Outra coisa que eu esqueci de falar também Aqui ó Tem uma espada de brinquedo pessoal E ela até abre aqui ó Ó Vou mostrar aqui pra vocês Tô usando tripé do extremo E tipo Eu deixei o tripé do tamanho grande dele Ficou ruim Entendeu Ficou muito grande pra mim Poder segurar na mão Tá pego de novo Ó pessoal É de brinquedo Entendeu Mas serve pra gente poder fazer uns negócios loucos aí no canal Beleza Rapaziada Já se inscreve aí Se você ainda não é inscrito Beleza Lembra isso aqui Tudo coisa de brinquedo É brinquedo isso aqui Beleza Então vamos lá né pessoal Vamos até Eu vou tentar separar um lugarzinho No nosso guarda roupa Para a gente poder guardar nossas armas aqui no canal Beleza Acompanhe E aí E aí E aí E aí Rapaziada, continuando por horizonte pra vocês Vocês viram aí, ó, guardando as armas aqui Tipo, tá todo o meu braço aqui Vamos lá, agora Guardar elas no guarda-roupa, beleza? É o que falta, rapaziada Tem gente que, tipo, acha que eu tô falando muita rapaziada no vídeo Mas é meu jeito de falar, beleza? Eita, pera, olha isso aqui que a cama ele tá fazendo Vamos lá ver Vamos colocar os negócios aqui, ó Deixar aqui em cima da cama E vamos lá ver o que ele tá fazendo Vamos lá O que você tá fazendo aí, mano? Eu molhei o meu tudo pra mandar isso, não vai morrer Tá, pega, rapaziada Eu molhei até a janela aqui Você vai postar vídeo no seu canal, né? Ah, não sei Tá, aí ó Já era um vídeo Já era um vídeo, eu molhei minhas plantas Tá, vai Tá bom Rapaziada Eu vou parar um pouco o vídeo aqui E já já eu volto, beleza? Pessoal, folga do Uninão Deitando no meio do caminho, hein? Você tá doido? Ó, vamos lá, pessoal Vamos continuar Focar no nosso vídeo Cadê a foca? Vamos achar a foca pra nós colocar no nosso vídeo Zueira, pessoal Zueira Isso aqui também é tudo arma de brinquedo É tudo zueira aqui, pessoal É nóis e zueira aqui mesmo Vamos tentar achar um lugar no guarda-roupa aqui Pra gente poder guardar nossas armas do canal Nossa, que bagunça tá nesse guarda-roupa aqui, pessoal Caixa de sapato pra fora do guarda-roupa Camiseta, calça, tudo bagunçado, blusa Rapaziada, então vamos tentar achar um Um lugar aqui pra gente poder Guardar nossas armas Vamos lá, né? Aqui na gaveta Aqui é só de equipamento de gravação Então a gente não vai poder Nos cantos do quarto Eu não quero deixar Porque eu quero deixar ela guardada Por causa Caso minhas primas cheguem aqui Elas vão querer pegar E pode até se machucar com esse negócio Pessoal, é Tipo assim Mas pode quebrar Elas pode quebrar o negócio também Mas tipo assim De vez em quando deixa elas brincar Mas... Não é Eu nem grava só aqui Rapaziada, eu comprei uma Mofada aqui também Ô, galerinha Comprei uma mofada aqui também Achei bem da hora, beleza? Belê Eu tô falando belê demais É beleza Nem beleza É belê Sei lá Que que é Vamos procurar um negócio aqui Um espaço no guarda-roupa Pra nós poder guardar Essas arminhas de brinquedo Rapaziada do YouTube Voltei Rapaziada Vocês não sabem O sacrifício que foi Pra mim conseguir Uma caixa dessa, pessoal Rapaziada Eu tive que entrar no porão da casa Não, na verdade É um porãozinho pequeno Não é aqueles porão Nossa, tá assustador Não, pessoal É um porãozinho pequeno Um quartinho assim Tipo Foi um sacrifício Por causa que a minha avó Fechou o negócio lá Nossa Ela fechou o negócio De sete chaves Ela colocou Tipo Guerra, pessoal Deixa eu respirar Que eu tô cansado Rapaziada Tipo assim Ela colocou Tipo O cenário de guerra Lá no negócio Dá até fazer um vídeo Com a arma já Pessoal Por causa que tipo assim Ela cercou de tela E as galinhas Tava entrando dentro Do porão da casa Pessoal Nossa Imagina As galinhas Dentro do porão da casa Mano Sujeira Que não faz Véio Pessoal Então Tipo Ela Nossa Tô cansado Ela tem que respirar Daí tipo Ela tá Ela tava arrumando O negócio Ela fechou De sete chaves Ela colocou Ferro Ela colocou Os pisos soltos Que tipo Ela comprou Novos pisos Ela colocou Pra escolar A tela Ela também Colocou Arame Só faltou Colocar Um choque De 220 Na tela Dá pra cercar Não sei Que tela Parece que tem Ouro Eu vou caçar Dá pra ver Se eu acho Ficar rico Ficar rico Zueira Rapaziada Eu já achei Uma caixa Aqui pessoal Daí tipo Eu vou guardar Todos os equipamentos De gravação Tudo aqui dentro Não De gravação Não De equipamento De gravação Tá aqui Os negócios Aqui As arminhas Eu vou guardar Tudo aqui dentro Eu não sei Se eu guardo Elas dentro Dessa caixa Eu acho Que não vai adiantar Mais né Acho que não vai adiantar Muito guardar Essas arminhas Dentro da caixa Aqui Da caixa Delas Mesmo né Quando eu tinha guardado Essa parte aqui Em cima do guarda roupa Vai que a gente Precisa só pra carregar Elas né Então vamos fazer Assim ó Ó Nós coloca Ó Vou mostrar aqui Pra vocês Não é que eu coloco Os algemas Ali E a faquinha Vamos começar né Já limpei a caixa Mesmo Agora é só Fazer o vídeo Deixa eu baixar A câmera aqui Rapidão Pessoal Tira a câmera Do tripé Pessoal De sacrifício Pra me fazer Vlog Que o tripé É grande É que tipo Ele Ele fica curtinho Ele fica pequenininho Só que tipo Eu tô com preguiça De montar ele de novo Rapaziada Vamos começar Guardando as algemas E a faquinha Aqui Vamos lá Ó Cheio de teia de aranha Aqui Vamos tirar esses lixos Daqui Meu Deus do céu Vou ter medo De encostar Isso aqui É o que Bicho Não Não é Só folha de árvore Aí Cheio de aranha Tira isso aqui É pronto Vamos guardar a faquinha Aqui Vamos guardar Tudo bonitinho Aqui na caixinha Eu sempre quis Ter uma caixinha Com esses armamentos Aqui Pequenininho Pessoal Sempre achei da hora De brinquedo Ó Destintivo Vamos deixar aí É só pra zoeira Mesmo essas coisas Ó Aqui pessoal Esse óculos Eu vou deixar guardado Por causa que eu vou tentar Arrumar um elástico Pra ele Ó a visão que tem Pessoal Muito da hora Essa visão Visão de jogo Aí Vamos colocar aqui Agora aqui Os dardons Os dardons Os mais importantes Vamos deixar ali Aqui ó A espada também A espada não pode ficar De fora Não A espada é grande Então deixa ali Ó Vamos ver O que falta aqui Ó Esse aqui é pezinho Do tripé O tripé ali Agora só faltam as armas Mesmo Só isso aqui Logo isso aqui aumenta Eu vou querer comprar Os revolvinhos De nerf Daí vai ficar muito da hora Youtube Ponta amarela Beleza Mostrei 300 vezes Aqui Ó Vou colocar aqui E a espada Aqui também Não tenho mais nenhum Equipamento Tipo de arminha Assim Então vou deixar Só isso aqui Beleza Rapaziada Ó Agora é só guardar No cantinho aqui Vamos tentar achar Um cantinho Pra gente guardar Vamos tentar achar Um cantinho Cantinho Será que aqui Três da porta Dá ó Ó Se ninguém quer Abrar as arminhas Tá bom Vamos deixar assim ó Colocar as arminhas Assim Espero que ninguém Quebra as arminhas Porque se quebrar Eu vou ficar muito puto Da vida As outras que eu tinha Pessoal Minha mãe Tacou Tudo no lixo Pessoal Ela tacou tudo no lixo O negócio Ela pensou que tava quebrado Mas vamos deixar aqui Guardadinha Na caixinha aqui Pra gente não poder Não perder elas Né Então vamos lá Rapaziada Esse aqui foi o vlogzão Espero que tenha gostado Eu vou brincar mais um pouquinho Com a arma aqui Mas eu não vou gravar Eu só vou gravar um vídeo depois Testando ela Beleza Tô vendo aqui Ela é bem útil Pessoal Ela é bem da hora Tô pensando nos conteúdos Vários conteúdos da hora Com o extremo Pra mim mesmo também Ou pro extremo também Mais conteúdo pra mim Mais conteúdo pro extremo É isso aí Eita pega Quase quebrei a planta Né Eu meti o cano da arma Com tudo na planta Quase que eu quebro Rapaziada Então espero que tenha gostado Do vídeo Se gostou Deixe seu like É Compartilhe com os amigos Pra eles poderem ver As novas arminhas Do canal aqui Os novos equipamentos De gravação Também Equipamento de gravação Né Mas não vai ficar na gaveta Vai ficar na caixinha De coisa arada Nossa lá E daí tipo assim Rapaziada Tem um binóculo Lá É de brinquedo Mas ainda serve Tipo Tem gente que pode falar Ah Isso é muito criação Moleque Mas tipo Eu sou mesmo Eu gosto dessas coisas Eu gosto de brincar pessoal E gosto de fazer vídeo também Eu adoro fazer vídeo Rapaziada Tipo assim Então vamos lá Deixa esse seu like Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Porque nesse canal Eu faço vídeo de vlogs Faz vídeo de tudo Rapaziada E lembrando Isso aqui é ponta amarela Ponta laranja Na verdade Laranja Não é amarela É laranja O vídeo inteiro Eu tava falando errado Mas a câmera Parece amarelinha Né É Eu tava sonhando aqui É que na câmera Tem um Sei lá Um filtro diferente Não sei Pessoal Tipo assim É diferente na câmera Aqui ó Visão Tipo Essa cor aqui Essa cor que você está vendo mesmo Parece amarela Mas é laranja Escuro É douradinha Com preto E aqui é laranjinha Rapaziada Lembrando Isso aqui é arminha de brinquedo Beleza Youtube Isso aqui é arminha de brinquedo Não é nada de verdade Lembrando Não vou machucar ninguém Com isso aqui Tá bom Youtube Não vou machucar ninguém Nenhum bichinho Beleza Então isso aqui foi o vídeo Espero que você tenha gostado E fui galerinha E obrigado por Vocês Tipo Por vocês assistirem O último vídeo que eu postei Anterior no canal Que ficou meio ruim Mas vocês assistiram Que eu vi Espero que tenha gostado Do outro vídeo Eu sei que vocês não gostou Por causa que ficou Qualidade muito ruim Desculpe Esses negócios Assim não vai acontecer Mais no canal Eu prometo Para vocês Que não vai acontecer Nunca mais Esses imprevistos Loucos Aqui Que vocês não podem ver O vídeo sossegado Por causa que está tudo Desarrumado Beleza Então isso aqui foi o vídeo Eu peço desculpa Pelo outro vídeo Isso aqui foi o vídeo Lembrando É arma de brinquedo Eu já falei isso 300 vezes Rapaziada Então isso aqui foi o vídeo Espero que você tenha gostado E fui